Como contar histórias que te fazem vender pelo menos 10 vezes mais? Você quer saber, rainha, como trazer essa potência poderosa que é a contação de histórias de modo envolvente, narrativas envolventes? Você quer aprender como fazer isso e mais? 85%. Você quer saber que número é esse e o que esse número representa em relação à tua conversão em vendas? Teu poder de vender, mas fique comigo nesse vídeo até o final que eu vou explicar pra você como contar histórias e narrativas realmente envolventes a ponto do teu cliente decidir em fração de segundo passar o cartão pra você e o que esses 85% significam dentro do seu poder de vendas. Pra começar a nossa conversa, eu quero que você entenda uma potência que eu costumo trabalhar no meu método que se chama narrativas envolventes. Grave isso, minha Deus! Eu não sei como é que você me assiste aqui no YouTube, mas eu sugiro que você sempre venha me assistir com um caderninho do lado, com o computador aberto, pra que você possa anotar alguns estímulos importantes pra sua comunicação, pra suas vendas, pra encher um rabo de dinheiro, que a gente ama crescendo, me respeita, que a gente só vem, minha filha, que é pra gerar muito resultado, é o que a gente ama nesse bone. E a proposta é uma delícia ter você aqui comigo, se faz sentido pra você esse tipo de conteúdo sobre comunicação, vendas, marca pessoal, universo de marca. Já se inscreva aqui no meu canal pra você não perder nenhum vídeo, ativa o negócio do sininho, né? Né time, que tem o negócio do sininho? Não tem o sininho! Tem o negócio do sino, Cristiano, tu já ativa pra você não perder nenhum encontro comigo, nenhum insight do Golfo Pérsico, nenhum dos nossos programas semanais aqui. Pra começar, né, voltando aqui pro nosso papo gostoso de hoje, narrativas envolventes, eu quero que você anote isso e eu quero que todas as vezes que você vá fazer um pitch de vendas ou uma argumentação de venda, ou apresentar o seu trabalho pro seu cliente, fazer uma oferta, eu quero que você comece a pensar o que é que eu posso inserir de história, seja minha ou de clientes que já atendiam, de situações que eu já vi, que podem se conectar com essa argumentação de venda, com o meu produto, com o meu serviço, pra que eu possa envolver o meu cliente mais forte dentro do meu universo. Então essa potência das narrativas envolventes é o que traz você pra esse lugar de penetrar a camada racional e atingir o emocional do seu cliente. E você deve estar se perguntando lá daí, clarinha, a mesma coisa, então, de storytelling, que a gente sempre ouve falar muito sobre storytelling, né, a potência de contar histórias de modo persuasivo, E eu posso dizer pra você que narrativas e storytelling são ferramentas que se conectam muito. A diferença que você vai encontrar de um pro outro é que o storytelling, ele tem um objetivo, é ser persuasivo, ponto. É uma história que ela é enviesada, ela é construída pra que seja persuasivo dentro do marketing, pra que a venda aconteça, e ponto. Quando a gente fala de narrativas, e sobretudo dentro do meu método, narrativas envolventes, a gente tá falando dessa mesma potência de ser sim persuasivo, de contar uma história, de conectar o nosso cliente com o cenário que a gente tá desenhando, só que a gente tá falando de uma potência um tanto mais estética. Então é uma potência um tanto mais de envolvimento emocional, aguçando os sentidos do meu cliente, ou do meu público-alvo, ou das pessoas da minha audiência, né, que estão ouvindo a minha comunicação. Então, enquanto o storytelling, ele busca ser persuasivo pra que o cliente tome uma decisão, as narrativas buscam ser persuasivas, mas dentro de um universo mais estético, né, aguçando todos os sentidos, se importando com essa parte estética, pra realmente penetrar o emocional do cliente, e buscar esse cliente em tudo que ele é. Não só na sua razão, mas também na sua emoção. Um segundo ponto que eu quero trazer pra você aqui nesse vídeo é, como é que a narrativa, Clarinha, então, entende que a narrativa é envolvente, ela tem essa potência de envolver o meu cliente mais profundo, que é metral, racional, chegar no emocional, mas como é que essa narrativa, ela pode ter conexão com o comportamento de consumo? Será que, de fato, uma pessoa que é mais envolvida pelas minhas histórias, enquanto eu vendo, eu trago histórias, será que essa pessoa, ela realmente decide comprar mais de mim? E é aí que entram os nossos 85%. Viu, editor? Bote os 85% na cara de minha deusa do Egito, na bola de meu olho, viu, Grijão? E grave esses 85%. Por quê? Porque eu não sei se você já parou pra refletir a respeito, mas os seres humanos, a história da civilização humana, é construída a partir de histórias. Novelas envolvem, especialmente a geração mais antiga, né? É muito conectada com novelas, porque elas têm essa potência de narrar histórias em sequência. Séries, filmes, envolvem, porque tem uma sequência narrativa muito envolvente, estética, que realmente ativa emoções. A gente sabe que dentro das narrativas, a gente ainda consegue, dentro desse universo de comunicação, marca pessoal, branding, a gente consegue ainda conectar com arquétipos de marca, que é um assunto que eu trato dentro de um dos meus programas avançados, que se chama Marca Irresistível. A propósito, já coloque em seu radar, se você ainda não é minha aluna, não é mim, como a gente chama carinhosamente. É uma mesa absoluta, pra você aprender a se conectar com o seu cliente, além do inconsciente. Fazer com que ele sonhe com você, pense em você. Lembrou do seu assunto, ele vai pensar no seu nome. Isso tem toda uma construção de marca, que precisa acontecer. Então, quando a gente conta histórias, quando a gente envolve o nosso cliente em narrativas, e a gente ainda conecta isso com arquétipos de marca, com informações que estão ali no inconsciente, a gente começa a criar um vínculo muito mais profundo com esse cliente, com essa audiência. Então, se você parar um tempinho, Raim, me acompanhar nas minhas redes sociais, você sempre vai ver que o jeito como eu conto histórias é um jeito que envolve. É uma narrativa envolvente, de fato. Eu gosto muito de aplicar aquilo que eu ensino. E se você é minha aluna, você vai entender como fazer isso, qual é o bastidor de tudo isso. Mas o grande fato é que histórias envolvem, porque elas são a personificação de motivações profundas, que a gente tem no nosso inconsciente, no nosso coração, na nossa... Quando a gente tem uma história acontecendo, a gente consegue imediatamente se identificar com aquilo ali. E essa é a grande potência dos 85%. De acordo com uma pesquisa feita pelo Storytelling Science, que é uma empresa norte-americana que avalia a potência do storytelling, da contação de histórias na decisão de compra do cliente, no comportamento de consumo, Eles simplesmente mapearam que quando você conta histórias, você torna a decisão de compra do teu cliente 85% mais poderosa em relação à sua marca. Ou seja, na prática, uma narrativa bem colocada, dentro de uma argumentação de venda, Ela é capaz de modular as emoções e os sentimentos dos nossos clientes, do nosso público. E assim sendo, tem uma potência maior na mudança do comportamento na tomada de decisão. Isso porque seres humanos amam comprar não apenas um produto ou um serviço ou uma solução. Seres humanos amam se envolver nas decisões que tomam, inclusive, decisões de compra. Você vê, minha rainha, que poder imenso é esse. Eu tenho um jeito bem claro de contar as minhas histórias. Como eu falei pra você, eu ensino o passo a passo disso dentro de um dos meus programas que se chama Marca Irresistível. É onde eu articulo o gerenciamento da sua marca pessoal pra que você possa vender alto ticket, cobrar mais alto que a média do seu mercado. Ser uma marca, de fato, premium. Se você quiser aprender mais comigo sobre isso, eu convido você a clicar no link que eu deixei aqui. Eu sempre deixo um link, uma chamada pra minha rainha que se identifica comigo, que quer se tornar minha aluna. Eu sempre deixo aqui na descrição pra você clicar, pra você entrar em contato com o meu time comercial. Pra que eles possam, junto com você, identificar qual das minhas mesas melhor serve, qual das minhas mesas está mais brilhante pra você nessa fase da sua vida. Então, converse com o meu time comercial se você tem esse desejo de se tornar minha aluna e aprender os meus bastidores sobre comunicação, vendas, vendas de alto ticket. E penetrar essa camada emocional dos nossos clientes e criar, de fato, um movimento, uma comunidade muito fã das nossas marcas. Não só um cliente que passa um cartão, mas, de fato, uma comunidade apaixonada por comprar e continuar comprando de nós que somos líderes dentro dos nossos assuntos. Se você amou esta reflexão gloriosa que trouxe aqui pra você hoje no nosso Insights do Golfo Pérsico, clique aqui, se você ainda não está inscrito no meu canal, pra se inscrever. Ative a notificação, minha deusa do Nilo, pra você não perder, ó, não piscar e perder uma aula aqui comigo, uma micro-aula, um insight, um momento de volta, um momento de pergunte à rainha, tanta coisa rica aqui no YouTube, né? Se inscreva, ative o sininho, converse com o meu time comercial se você gosta de ser ágil, né? Se antecipar, não perder tanto tempo tentando sozinha, mas se você gosta de método, gosta de pertenciar uma mesa, ter uma mentora pra chamar de sua, eu convido você a clicar na descrição aqui e conversar com o meu time comercial pra que eu possa te receber em uma das minhas mesmas e você começar comigo pra ontem, tá? Te vejo no próximo vídeo. Espero que você implemente essas narrativas envolventes do lado daí e se te chama, sentar na minha mesa vai ser um prazer de receber como minha aluna. Até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!